Já voltamos e no programa de hoje a gente recebe Bernardo Roberto, atual coordenador do trabalho aqui na LERJ, Arthur de Jesus, vice-presidente do Parlamento Juvenil e nossa pequena grande plateia. Bom Arthur, queria que você falasse um pouco pra gente dessa experiência mais recente, o Parlamento que acabou de se encerrar, essa quinta edição do Parlamento Juvenil de 2011, saber se ele foi um parlamento produtivo, qual o resultado e o que você espera para os próximos anos. Olha, esse parlamento de 2011, ele teve o começo de 2009, a gente teve a grande dificuldade que ficou parada e acho que isso foi o diferencial que nunca aconteceu, porque quando o Bernardo me convidou pra falar que estavam voltando, reiniciando, voltaram com a iniciativa da casa, me chamaram na reunião e falaram como é que ia funcionar, como é que eram os parlamentos que eu já tinha visto, do Mercosul e de outros estados, e teve um grande diferencial que fizeram o encerramento. Muitas pessoas não acreditavam, aquele jovem que começou em 2009, achava que tinha acabado, então você tirou toda a esperança política daquele jovem, que começou num processo e de repente aquele processo ficou parado e o jovem não entendia, e esse encerramento eu acho que foi fundamental, que você provou pra todo mundo que por mais que a política atrase, por mais que demore, funciona. Nada vai ser largado ali, tudo vai estar sempre caminhando, passo a passo e uma hora se concretiza. E eu acho que foi isso que a gente viu nessa última edição agora, que o parlamento independente vai se concretizar e vai continuar. Bom, vale lembrar que o parlamento juvenil do Rio de Janeiro foi o primeiro estado brasileiro a criar esse parlamento, hoje copiado por muitos estados, inclusive pela Câmara Federal, né Arthur, como você mencionou, e até outros países que vieram aqui vivenciar essa ideia e levaram para as suas, para os seus parlamentos. Bem, alguém na plateia tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta para o Bernardo. Pelo que você explicou, sem dúvidas, é um projeto de excelência importantíssimo para trazer o jovem, conscientizar o jovem do que é política, da importância do parlamento, mas você acha que não seria importante estender esse projeto, já que ele é tão bonito para as escolas particulares ou municipais? Não, com certeza. Quanto às escolas municipais, nós temos um empecilho jurídico, porque a LDB delegou aos municípios o ensino primário e o projeto é voltado para os segmentos do primeiro e segundo grau atual, ensino fundamental e médio. Quanto aos colégios particulares, nós temos o empecilho da Secretaria de Educação, porque a Secretaria de Estado, ela é responsável e ela gera a rede pública de ensino. Nós estávamos discutindo a possibilidade da criação de um parlamento universitário. Gostaria de registrar aqui de público a nossa intenção de levar esse projeto à frente e também contar com o apoio desde já do deputado Rafael Pisciani. Como seria o funcionamento desse parlamento? Seria semelhante ao parlamento juvenil, que é voltado para os ensinos fundamental e médio, só que com o público do ensino superior do nosso Estado. Muito importante. Bom, gostaria de abrir mais uma pergunta para a nossa plateia, que hoje está repleta de perguntas para os nossos convidados. Rafael? Eu queria parabenizar o Bernardo e o Arthur pelas suas atividades, tanto no parlamento juvenil do Estado do Rio de Janeiro, quanto o Arthur no parlamento juvenil do Mercosul. Queria perguntar ao Arthur, explica para a gente como foi feito o processo para você ingressar no parlamento do Mercosul e quais foram as suas atividades ultimamente no parlamento do Mercosul. O parlamento do Mercosul, eu acho um grande diferencial até, e foi uma oportunidade que eu tive de ir em uma coisa que não existia, um primeiro parlamento e um parlamento feito pelo Ministério, é o único parlamento que não é feito pelas casas legislativas, ele é do próprio Ministério da Educação. A gente tem a participação de, somos seis países, Brasil, Argentina, Paraguai, Bolívia e Colômbia. São seis países participando, todos têm uma delegação de 27 parlamentares. Nós tivemos uma seleção nacional, foi em Brasília, e ele tem um diferencial nessa seleção. Cada Estado tinha autonomia de decidir como levar os representantes do Estado para disputarem qual deles seria o representante nacional daquele Estado. E o diferencial é o seguinte, que normalmente quando você tem a representatividade, você tem um grupo aqui numa escola e essa escola vota o seu representante final. Como a gente tem no parlamento, você tem a votação municipal. No Mercosul não. Quem vota é o país todo, vota quem é o representante de cada Estado. Você não tem só o seu Estado indica. O seu Estado indica quatro nomes e todo o país vai votar para você ter um só. Isso é um diferencial que sugere maior interatividade entre os Estados. E é o único parlamento que a gente tem um mandato mais contínuo. Ele começou em 2010 e vai até 2012. A gente tem uma grande oportunidade. Queria agradecer ao professor Arteste, que começou esse processo, a nossa atual coordenadora, que é da assessoria internacional, Aline Damasceno e Tiago Borges, que abrem todas as oportunidades. A gente participou da UBS, do Congresso da Unes, de ganhar participação, espaço diferenciado. Tivemos na conferência do Mercosul, lá em Foz do Iguaçu, com o presidente Lula e todos os presidentes. Tivemos um parlamentar nosso. A gente votou um parlamentar para estar junto da cúpula presidencial do Mercosul. Eu estive junto da cúpula, junto com o ministro Fernando Haddad, estive duas vezes em reunião com ele. E é um parlamento que te dá uma oportunidade gigantesca de você estar diante de tantas autoridades. E a gente busca sempre estar fazendo trabalhos estaduais. Está rolando agora as conferências do Mercosul. E você está sempre tentando trabalhar as bases, ir nas escolas, falar com os alunos e tentar divulgar sempre o projeto, que é novo, é a primeira edição. E está todo mundo ainda formando a ideia e achando. O seu interesse por política, ele é anterior à participação no parlamento ou ele aumentou com o parlamento, Juvenil? A única influência que eu tinha quando era mais novo, eu comecei com 15 anos. Só o meu pai que falava de política gostava. E era o único da minha família que gostava. Até eu sou uma das poucas pessoas que não tinha uma vivência anterior nisso aí, não tinha nenhum contato. E eu comecei porque uma amiga minha queria se inscrever e eu fui ajudando ela. No final ela saiu e eu continuei representando. E para mim foi um choque, que eu vim num outro mundo que eu não conhecia, que era como funcionava tudo. De você entender e você querer participar. Você entender que você jovem, mesmo com 15 anos, você pode estar ali discursando e fazendo diferença onde você vive, com as pessoas que você vive. Eu acho que o parlamento Juvenil proporcionou uma grande diferença na minha vida. Eu não falava, eu era tímido. Primeira eleição que eu tive, os três primeiros discursos eu não falei, só falei meu nome. Mas eu tive um grupo que me apoiou e a gente conseguiu sempre levar. Você acha que depois dessa experiência você vai seguir carreira política? Eu, seguir carreira política é um passo mais complicado, porque você já está numa disputa muito diferente. Você já está lidando com interesses muito maiores e com um número de pessoas maior para você convencer. Porque quando você quer ser candidato, você tem que convencer um número X de pessoas a querer. Arthur, você é do município de Niterói. Quantos votos você teve na sua escola para se eleger? Você foi parlamentar mais de uma edição, mas nessa última edição. Na última edição a gente teve... Na minha escola em si, eu acho que foram mais de mil votos que eu tive. Na minha primeira eleição, municipalmente, eu tive 3 mil. E na segunda edição que eu participei, eu tive 5 mil votos dentro do município. Eu tenho certeza que muitos vereadores, muitos municípios invejam os parlamentares que já partem desse patrimônio político e dessa referência que certamente você se tornou para os jovens da sua escola, para os jovens do seu município. E agora, podendo andar mais, falar mais desse trabalho, a grande referência para a juventude. Eu vivi uma experiência semelhante com essa por ter ingressado jovem na política. que tenho certeza que você carrega essa grande responsabilidade agora. Nós vamos para mais um breve intervalo, mas não sai daí que a plateia ainda tem muita pergunta para fazer.